Com o Ministério Público de Trabalho, nós temos, de fato, a consciência de que a prevenção é, sim, o melhor caminho. E essa lei vem, sim, concretizar esse objetivo, de se voltar ao olhar a prevenção, de que desde o início da fase de projeto, da fase de demoração, já haja um responsável técnico, habitado, responsável pela execução daquela atividade. Então, certamente, essa simples medida poderá, sim, salvar vidas no âmbito da Constituição Civil, que já é um setor tão sofrido no que se refere à ocorrência de assentos de trabalho. Segundo dados que nós temos, o setor da Constituição Civil, aqui na Paraíba, é o terceiro maior no que se refere ao número de assentos de trabalho. Os números que o nosso colega Carlos nos passou aqui, a nível mundial, de fato, são alarmantes. E o nosso Brasil e a nossa Paraíba não estão, infelizmente, fora dessa realidade. Aqui no Brasil, todos os dias, pelo menos sete trabalhadores não voltam para suas casas após o seu trabalho. Eles não estavam em guerra, não estavam pegando em armas, não estavam em lutas, estavam simplesmente exercendo o seu trabalho. Mas não tiveram o direito de voltar para suas casas com a mesma integridade física que saíram. Então, eu acredito que esse tema da prevenção de assentos de trabalho é uma temática importantíssima que o Ministério Público do Trabalho vem abraçando já há algum tempo. Apenas para a gente contextualizar, para quem não tem conhecimento, o Ministério Público do Trabalho é um dos ramos do Ministério Público da União que atua especificamente na defesa dos trabalhadores nas relações de trabalho. Então, é um dos ramos do Ministério Público que atua na seara trabalhista. Nessa seara, nós temos um amplo campo de atividade, de proteção, tanto ao trabalho infantil, trabalho da administração pública, as irregularidades imensas no âmbito da administração pública, trabalho escravo, que por incrível que pareça, ainda existe aqui no nosso país. Bem como na área do meio ambiente do trabalho. E a atuação de prevenção das irregularidades no setor da construção civil é uma das metas institucionais do Ministério Público a nível nacional. Ou seja, é um problema que vem sendo enfrentado por todos os estados brasileiros e é um projeto, sim, relevante, com metas prioritárias. Por esse motivo, o Ministério Público também vem abraçando o Movimento Abril Verde, em âmbito nacional. Temos participantes de diversas atividades, audiências públicas, palestras, atividades educativas. Nos juntando a diversos órgãos e entidades que já trabalham com essa temática todos os dias, durante todo o ano, não só no mês de abril. E esperamos que a gente possa, sim, trazer bons frutos com o nosso trabalho. Que juntos nós possamos ser, de fato, mais fortes e trazer o resultado efetivo àqueles que mais precisam. Muito obrigada.